Drogas na cidade de Açú. A polícia militar conseguiu fazer a apreensão de pelo menos dois quilos de maconha. O material estava em poder de um jovem que também foi preso, foi preso em flagrante de Açú, foi trazido para a delegacia de plantão aqui na cidade de Mossoró. A importância que tem uma abordagem policial. Na noite de ontem, o grupo tático operacional GTO do 10º Batalhão de Açú fazia um trabalho de patrulhamento no bairro Vertentes, lá naquela cidade. Os policiais se depararam com dois homens em uma moto que estavam em atitude suspeita. A equipe do GTO resolveu fazer uma abordagem. E não é que quando esses dois homens perceberam a aproximação da polícia, tentaram fugir, o garupa não conseguiu. Já o condutor da motocicleta evadiu-se do local. Mas aí o garupa ficou e com ele os policiais apreenderam mais de dois quilos de maconha. Pra ser mais preciso, dois quilos e meio de maconha. Além disso, uma balança de precisão, um caderno de anotação dos fiados, das pessoas que compravam droga a ele e o jovem de 20 anos, natural aqui de Mossoró, Francisco Dias Neto, acabou sendo preso em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia de plantão aqui em Mossoró e apresentado, juntamente com o material, ao delegado Luiz Antônio. A autoridade policial não pensou duas vezes e meteu a caneta pra cima. Autuou o Francisco Dias Neto no artigo 33, que é o tráfico de drogas. Passou a noite na delegacia e na manhã de hoje foi conduzido ao ITEP, onde se submeteu a exame de corpo de delito e em seguida foi para a cadeia pública de Caraúbas, onde agora vai ficar à disposição da Justiça. Você tá percebendo, né? Teve apreensão de drogas em Apodi, apreensão de drogas em Assu, num período que a gente sabe que tem muito movimento nas cidades, principalmente na cidade de Apodi, que tem carnaval, né? A gente sabe que também há essa comercialização da droga ilícita, além da droga lícita, que é permitida ser comercializada, há também o comércio da droga ilícita. E, claro, a polícia está de olho para combater e enfrentar o tráfico de drogas nessas cidades. Então, ó, cidade que tem carnaval, com certeza a polícia também tá de olho para combater esse tipo de crime.